Música Já chegou três, chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e brincou no quarto da sala, é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com as seis Com as seis, com as seis, com as seis, com as seis Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Acho ele aqui pro corpo, mas de boca nunca sei Acho ele aqui pro corpo, mas de boca nunca sei Acho ele aqui pro corpo, mas de boca nunca sei Acho ele aqui pro corpo Oi, 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 Oi É festa aqui na alta, cada um chega com o texto É festa aqui na alta, cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou comer seis Comi uma, comi duas, agora vou comer seis Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Acho ele aqui pro cobre, tá de boca no cacete Ela chupa, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Tchau, tchau, tchau